Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver vadia O que importa é nossa alegria Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver vadia O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver vadia O que importa é nossa alegria O que importa é nossa alegria Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver vadia O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia O que importa é nossa alegria Obrigado.